Tiveram pessoas que entraram no pânico por dinheiro e outras por talento e outras por conta do teste do sofá. Imaginem por onde eu entrei. Eu tinha que fazer os três. O que acontece é o seguinte. Não, a Sil, você sabe que a primeira vez que ela foi fazer o teste do sofá, passou o sofá, né? Não, mas eu tentei, ué, mas eu não passei no teste.